Bem, gente, uma boa manhã desse mais um dia lindo no Rio de Janeiro. Então, nós vamos, depois de uma palestra genial sobre questões de genética, processos que envolvem as células, a gente vai trabalhar um pouquinho o tema da consciência e é um tema bastante complexo, que a gente vai, nesse momento, só pelo pouco tempo que temos, só alinhar algumas ideias para a gente poder refletir um pouquinho sobre esse tema. Bem, então Platão já trazia já essa ideia que a mente, ele faz compara no Tieteto, que a mente é que nem uma gaiola, onde ela contém os pássaros, que seriam as ideias, os pensamentos, ou seja, coisas que não ocupam lugar no espaço e no tempo e que poderia, então, refletir esse universo mental da qual Platão já trazia algumas ideias. dizendo, então, para nós, da mente, onde a consciência é um dos elementos mais importantes e mais difíceis de ser entendidos. Hoje em dia, a psicologia, a consciência foi um tema que ficou meio deixado de lado e agora ela volta com toda a força, tanto para a filosofia da mente, como também para a psicologia. Então, uma das grandes questões que hoje em dia agora está se fazendo novamente é o que é a consciência. Então, esse é o ponto central da filosofia da mente e a gente vai tentar responder alguma coisa nesse sentido. Porque é um termo muito complexo que é polissêmico, ou seja, tem vários sentidos e significados conforme as teorias, conforme o ângulo que se vê, a consciência, ela ocupa conceitos diversos. Ela pode, então, ser usada como uma habilidade de discriminar, categorizar e reagir a estímulos ambientais. Ela também fala da integração da informação através de um sistema cognitivo. É a capacidade de relatar ocorrências de estados mentais. a habilidade de um sistema para acessar seus próprios estados internos, o foco da atenção, o controle deliberado do comportamento e a diferença entre sono e vigília. Estar consciente, estar dormindo, por exemplo. Então, você vê que o termo consciência, ele acaba abarcando uma série de conceitos, de atributos, que torna mais difícil a gente poder entender a que se refere esse termo. E aí a gente tem um conceito que a gente trouxe do Damásio, no livro Mistério da Consciência, que vai dizer, a consciência é o termo abrangente para designar os fenômenos mentais que permitem o estranho processo que faz de você o observador ou o conhecedor das coisas observadas. E que o mesmo consiste em construir um conhecimento sobre dois fatos. Então, esse é um conceito geral de consciência, que envolve, então, tanto uma realidade interna, a minha capacidade de poder se reconhecer e de compreender processos internos, como também o reconhecimento, o entendimento de processos que estão fora de mim, o sujeito e o objeto. E a psicologia, ela tem uma definição de consciência psicológica, que é a função pela qual conhecemos nossa vida interior. Isto é, nossos diversos estados psicológicos, na mesma medida em que se desenvolve em nós. Essa função recebe, muitas vezes, o nome de consciência subjetiva, por oposição à consciência objetiva, que é o conjunto de nossos estados psíquicos. Então, a gente vê assim que a consciência, na verdade, ela envolve vários elementos e funções. Então, a gente vê que existe uma consciência subjetiva, que ela é pessoal, que ela é interna, que é uma construção a partir dos valores, crenças e entendimentos que perpassam o nosso mundo interno, e uma consciência dita objetiva, que se refere, então, a todo o processo que envolve os estados psíquicos e também a realidade dita externa. E a gente pode falar também, dentro disso, que a consciência objetiva é, do ponto de vista da doutrina espírita, aquilo que a gente chama de as leis divinas. Porque existe uma realidade, uma realidade objetiva que move o universo. Então, tudo que está fora dessa compreensão da verdade, que envolve as nossas leis naturais, é um processo que é construído de acordo com a evolução de cada espírito. Então, a gente está numa daí uma consciência subjetiva, parcial, limitada à condição de cada um de nós. E o ego é uma chave importante nesse processo, porque o ego também faz parte da dinâmica e do campo de consciência. Então, a Joana de Ângeles, ela vai dizer que o ego é uma produção do estado de consciência, portanto, transitório e impermanente. Ou seja, esse ego, ele vai refletir uma condição momentânea do teu estado de consciência atual. Quando a gente reencarna, a gente tem que realmente construir uma imagem de nós mesmos, que é esse eu, que é esse ego, que se constrói a partir de uma série de estímulos, começando pela nossa imagem corporal, quando a gente é bebê, com as imagens que o mundo vai transmitindo e devolvendo para nós mesmos, dos impulsos que envolvem a nossa natureza interna. E esse ego, então, vai construir o nosso eu, a nossa identidade psicológica. E esse ego, então, como centro da consciência, ele tem esse papel de dar o efeito de unidade, temporalidade, espacialidade, o tempo, essa ideia de objetividade, tudo é o ego que nos dá. Ou seja, eu sei que eu comi ontem tis, porque tem um ego que dá essa ideia de que ontem eu almocei, caminhei, vim aqui e assim por diante. Então, esse ego, ele é importante, porque toda essa realidade, espaço temporal da nossa consciência, é o ego que organiza. Mas tudo isso é um efeito de sentido, tá, gente? É um efeito de sentido, ou seja, é como se fosse assim. Porque do ponto de vista do espírito, da realidade inconsciente, as coisas não são assim. Então, esse ego vai dar uma organização necessária, a gente se movimentar no mundo, criando um efeito de sentido necessário para nossas experiências reencarnatórias. Então, tudo que é consciente para nós, passa pelo ego. Onde o ego não focaliza, não se movimenta nesse campo de consciência, aquilo fica inconsciente. Então, aquilo que a gente chama de inconsciente, é inconsciente em relação ao ego. Então, a gente está falando de uma referência onde o ego é o ponto principal, onde assenta esse esquema de consciência, onde o processo se dá a partir dele. Mas, do ponto de vista da personalidade, e aí, de uma maneira, a gente vai ver também que a Joana vai dizer uma coisa importante, ela vai dizer assim, diferente da personalidade, corresponde o ego ao centro da consciência individual, diferente expressivamente dos conteúdos da própria consciência, sensações, pensamento, emoções e sentimento. Então, uma coisa é o ego, outra coisa são as funções da consciência que não é o ego. O eu pessoal é consciente, não obstante, deixa de ter lucidez quando adormece, reaparecendo do retorno à consciência lúcida que decorre naturalmente de um outro eu. Então, ela introduz a ideia de uma consciência lúcida, de um outro eu, que é o self. Então, o ego é uma das facetas que a consciência se manifesta. Mas, quando a gente dorme, por exemplo, a gente fica inconsciente. Mas, a gente tem uma consciência onírica. Eu tenho um sonho, eu lembro desse sonho. Mas, se eu estou dormindo e estou inconsciente, como é que eu tenho consciência? E tem gente que tem sonhos lúcidos e tem consciência durante o sonho. Então, é uma outra consciência? É um outro eu? Então, realmente, a gente vai dizer que existe consciência no inconsciente. que o espírito é uma consciência, é uma totalidade. E, mesmo esse ego não funcionando, uma outra consciência pode tomar forma na minha personalidade. Por exemplo, se eu tenho um quadro dissociativo e por um processo emocional, eu entro numa defesa psicótica e perco a minha consciência, eu começo a delirar e depois eu não sei o que eu falei, o que eu disse, o ego não estava consciente. Mas, ao lado do ego, uma outra consciência sumiu que fez todo aquele tipo de delírio e reações que o meu comportamento expressou. Então, a gente está falando de uma consciência que existe para além do ego. Então, a gente pode dizer que dentro de nós existem várias subpersonalidades. e minhas de consciência que nada mais são do que os complexos psicológicos que a gente diz. Então, eu tenho uma criança dentro de mim que tem uma consciência infantil, tem personalidades do meu passado que estão ainda vivas dentro de mim e mesmo que o ego não tenha consciência dessas realidades que me pertencem, elas participam do meu comportamento agindo com vontade própria, tem autonomia, tem desejo, tem reações emocionais. Por quê? Porque tem uma consciência ali. Uma consciência vibrando, uma consciência sentindo, desejante, que está lá agindo apesar do ego. Então, o ego, apesar de ser o centro da consciência e o grande mediador dos processos psicológicos entre o meu mundo interno e da minha relação com o mundo externo, outras consciências estão agindo e gerando também comportamentos na minha vida. Então, isso é bem importante porque isso vai dar uma complexidade do ponto de vista espiritual bastante rica, já que a gente se movimenta através de fantasias, de imagens, de sentimentos e outros processos psicológicos que compõem a nossa realidade. E isso vai ser importante porque vai falar, então, dessa ideia do self que o Jung traz e a Joana vai também nos referir, que é a consciência do espírito. Então, esse self seria o centro ordenador da personalidade, não é o centro da consciência, é o centro de toda a psique, de toda a realidade psicológica da gente e também uma consciência, uma consciência maior que nem sempre está em contato com a consciência do ego, mas que está agindo aí. Então, vocês veem, a gente já tem três níveis de consciência, o ego, os complexos e tem o self. O self é o centro, é a essência do espírito, onde está também uma outra consciência, a gente pode chamar de consciência também, que é a consciência divina. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos aonde fica escrita a lei de Deus, os espíritos respondem, na consciência do homem. Então, que consciência é essa? Não é a consciência do ego, porque às vezes o ego não está nem consciente, nem de si, que dirá das verdades divinas. Então, mas existe uma outra consciência, essa consciência moral, essa consciência que nos diz respeito a nossa natureza essencial, que é divina e que onde está escrito estão a lei de Deus e da qual ninguém pode fugir. Então, existe confrontos de consciência, quando a gente desencarna, a gente vai poder se confrontar de maneira mais direta com essa consciência do self. Então, essa consciência, ela envolve todo um processo mais amplo de uma natureza transpessoal. Então, a gente está falando de uma natureza transpessoal do espírito. E isso envolve uma série de questões, porque a gente vai poder pensar assim, então, as emoções são consciências? Não. As emoções são reações do nosso comportamento no nível mais fisiológico, mas elas são reações a consciências que nós tivemos. Mesmo que essas consciências não sejam conscientes. Isso que é importante. Por exemplo, quando eu tenho, eu estou caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro e vejo uma série de notícias no jornal. Estou lá em Porto Alegre, mas estou assistindo os jornais do que acontece no Rio de Janeiro e venho para o Rio de Janeiro e, de repente, durante a noite, estou passeando pela rua e me dá um ataque cardíaco. Começo a ficar ansioso, uma reação tão emocional de medo. Mas, eu não estou pensando naquilo. Então, conscientemente, eu posso não estar vinculado àquela imagem de violência do Rio de Janeiro que eu vi nos jornais. Isso está no meu inconsciente. Mas, nesse inconsciente, existe uma consciência que é do meu complexo que fantasia um assalto, que fantasia uma ameaça. e essa ameaça da qual eu tenho consciência, mesmo o ego não raciocinando, porque o raciocínio é uma função, não é a consciência, mesmo eu não raciocinando, há uma imagem interna, essa imagem que é uma fantasia, é uma consciência que gera que gera em mim, então, essa reação que é a emoção do medo. o meu medo é uma reação, uma consciência interna que eu tenho, de perigo, gerado por uma fantasia. Pode ser uma fantasia que tem razão de ser, que é lógica, que é coerente, ou não. Então, a gente pode dizer que as imagens que a gente carrega, ou seja, nossas fantasias internas, são também ilhas de consciência, representam, de uma maneira, processos que envolvem consciências internas que a gente tem. A gente pode dizer até que é uma consciência estacionária. Quando a gente está traumatizado e preso naquele trauma, a nossa consciência está presa lá, uma parte da nossa consciência está presa lá. Mesmo que o ego não tenha acesso. E essa consciência daquele drama, daquela tragédia que eu vivi, está gerando processos psicológicos, emocionais. Então, vivo ali. Porque tudo no universo é vibração. Tudo é luz e som. O universo é feito de luz e som. E toda a consciência gera também vibrações. Consciência é vibrar também. é gerar informações, é gerar luz, é gerar vibrações que reverberam, que têm ressonâncias no processo tanto interno, na dinâmica psicológica que a gente tem e também nos processos da vida, nas trocas que a gente tem com o universo. E tem um psicólogo americano, o Eduard Edgar, que diz toda vez que o universo ganha em consciência, eu também, consequentemente, amplio a minha consciência. E toda vez que eu gero consciência em mim, o universo também ganha em consciência. Então, a gente está vendo que essa ideia de consciência vai além de uma consciência individual. A gente está falando de uma consciência coletiva. e então a gente está falando também, a gente pode também dizer, respeitando os limites dos conceitos que envolvem a ideia de consciência, porque é uma ideia que tem vários entendimentos, que quando eu vejo uma imagem de natureza, por exemplo, essa imagem desperta em mim uma consciência. Uma consciência que pode ser um sentimento. Então, o sentimento é uma consciência? É uma consciência. A fé é uma forma de consciência? A fé é uma forma de consciência. Porque o sentimento é uma compreensão. E parte da consciência é a que faz a gente discriminar, ou seja, interpretar e responder aquela realidade. Então, a imagem da natureza pode despertar em mim, mesmo inconscientemente, a consciência divina. Eu percebo Deus ali, eu sinto Deus ali. Eu tenho consciência do ponto de vista do sentimento dessa presença divina no meu ser. Mesmo que isso não seja do ponto de vista racional, uma discriminação intelectual, porque intelecto é uma outra função que está ligada à consciência, mas não necessariamente tem que precisar dela para gerar consciência. Vamos ver como é complicado essa questão da consciência. Então, eu posso ter consciência de algo e reagir a isso sem que tenha isso passado pelo meu ego. Por isso que as células do corpo também têm consciência e respondem as minhas vibrações e sabem o que fazer porque elas estão também sendo movidas por um processo psíquico. Então, esse psiquismo que está no cristal também, num princípio, e que pulsa e vibra e que está na natureza, a gente sabe que as árvores têm formas de comunicação entre elas. Então, tem algum nível ali de psiquismo que a gente pode não falar ainda de uma consciência individual, mas de uma consciência que está regendo esse processo, que é a mente divina que está por trás de toda a natureza, de todos esses processos, e que envolve também, então, uma dinâmica de comunicação entre todos nós, seres humanos, natureza, cosmo, universo, e assim por diante. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre o André Luiz. Então, ele vai dizer o seguinte, tudo que existe dentro da natureza é ideia esterilizada. O universo é a projeção da mente divina, ou seja, a consciência divina, a mente divina cria o universo e a terra qual a conheceis, em seu conteúdo político e social, é produto da mente humana. Civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, através das quais envolvemos instantaneamente para as esferas mais altas. Mais adiante. Então, isso quer dizer que, na verdade, que o universo é uma projeção da mente divina e que tudo que existe na natureza é ideia, ou seja, a matéria é uma imagem. Então, essa imagem, ela é fruto de uma consciência. a imagem nada mais é do que a expressão no nível concreto de uma consciência presente ali. Então, nós, com a nossa consciência, estamos gerando vida, gerando ideias, materialidades que se manifestam no grande, na vida, que é um espelho. Então, a vida, ela vai espelhar a nossa consciência. Tanto é que, na visão monista da realidade, isso o Pietro Baldi, o Jung, a filosofia hinduístas, elas dizem que a matéria e o espírito é uma única realidade. Quando perguntaram para o Mano, no livro Conselador, se a realidade do universo era dualista, matéria e espírito eram coisas separadas e diferentes, ou era monista, a realidade era unitária, o Mano respondeu as duas coisas. A gente pode ver o universo tanto de maneira dual, como sendo uma coisa só, onde a matéria é o aspecto, é o polo negativo da realidade e o espírito é o polo positivo. Então, matéria e espírito são coisas inseparáveis, são realidades diferentes, mas inseparáveis e a matéria é o espelho onde o espírito pode se reconhecer. É o espelho da consciência do espírito que manifesta a própria realidade dessa consciência que é cada um de nós. Então, o planeta Terra é uma fantasia, é uma imagem das nossas consciências que formam uma consciência coletiva que é as vibrações e as realidades que a gente vive enquanto realidade do nosso próprio planeta. Isso é importante porque, vamos ver aqui, que está passando, sendo o comportamento o resultado de tudo isso. Uma ação ou reação formal com uma síntese do estágio de consciência naquele momento. Então, nós somos, nesse momento, nessa encarnação, uma síntese de todo um percurso de consciência que a gente está fazendo, realizando, onde trazemos não só a consciência egóica, mas com várias ilhas de consciência, como eu falei para vocês. Mas, aí, a Joana de Ângeles, para complicar um pouquinho isso, ela vai falar, então, de um processo de consciência que é importante que fala da tomada de consciência. Porque, na obra Obreus, A Vida Eterna, tem uma questão bem importante aqui, que eu vou falar bem ligeirinho por causa do nosso tempo. Ele diz assim, aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas, aqueles que são comuns e que são conscientes muitas vezes, em qualquer fase da vida, um desejo central, o tema básico dos nossos interesses mais íntimos. Ou seja, dentro da nossa personalidade, da consciência egóica, existe uma base, uma paisagem interna, que também é uma consciência que o André Luiz está chamando de desejo central. Por isso, além dos pensamentos vulgares, que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. Então, a gente está pensando de várias maneiras. Tem o pensamento que é do ego, que é corriqueiro, que é comum, mas tem um ser dentro de mim que vibra com sentimentos e pensamentos que fala da minha natureza interna. Impulsos, desejos inconscientes, tendências que eu trago de outra vida e que estão vivos dentro de mim e atuam, que têm consciência, ou seja, eles movimentam energia, eles buscam realizar, porque ser um desejo é um processo que busca ação. Todo desejo é um movimento que se move a partir de dentro e busca se realizar. Esse que pode constituir o reflexo dominante da nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano através das ocupações e posições que prefira viver. Então, aqui está uma pessoa e junto com ela vários eus, com várias consciências, agindo simultaneamente. Então, todos nós temos consciências internas que mesmo que o nosso ego não tenha acesso, ela está presente dentro da gente. Então, a Joana de Anjos fala que é a tomada de consciência. Então, essa daí é uma outra consciência, é a consciência do self. A consciência que eu sou um espírito, que eu sou um ser imortal, e uma consciência de si mesmo, uma consciência da minha totalidade, que é um processo de uma espécie de iluminação ou de individuação. Então, no livro Em Busca da Verdade, ela fala que esse processo é um processo arquetípico, ou seja, existe um padrão natural que nos leva a gerar consciência, que passa por algumas fases. uma delas é o perder-se e achar-se. Então, ela vai dizer, no processo de aquisição da consciência, por, aqui está errado, por desconhecimento da realidade, por presunção e fatuidade, muitos perdem-se e transitam imaturos no prazer. Ou seja, a gente fica preso nesse desejo central, nessa imagem, nessa fantasia de uma consciência estacionária que me prende a estados e valores emocionais e eu me perco de mim mesmo, do meu self, porque eu estou sendo movido para uma consciência do passado ou para os valores de uma consciência ainda muito voltado ao prazer. E aí, eu me perco de mim mesmo e aí, eu tenho todo um processo de poder buscar de novo me achar, me reencontrar, que é a consciência do self. E muitas vezes, para eu poder me encontrar, eu tenho que sair de si mesmo. Então, a Juna fala que um processo de gerar consciência e do despertar da consciência espiritual, então, de uma consciência do self, é a necessidade de sair de si mesmo. E de que maneira a gente sai de si mesmo? A vida nos impõe. O trabalho, a exigência da vida, os filhos, isso é uma forma de nos retirar do nosso egoísmo, das nossas necessidades mais primárias e poder se relacionar com a vida. Então, a dor é uma forma maravilhosa de sair de si mesmo, a gente já sabe disso, né? E uma outra forma importante de sair de nós mesmos é a atitude consciente de amar. As relações afetivas, o afeto é uma forma também de a gente se voltar para o outro e isso vai ser fundamental nesse processo de iluminação da busca de uma consciência total. E aí tem o cair em si. Joana te fala, cair em si deve constituir o passo inicial a ser dado por todos os doentes da alma. Cair em si, portanto, é uma forma de conversão, de voltar-se para algo novo ou redescobrir o valor do que possuía e desperdiçou. Então, a gente tem forças de consciência atuando. A força do ego, que pode estar identificado com o complexo, com a consciência mais primária, que não deixa que a minha consciência do self desperte e eu possa me reconhecer como um ser total, pleno e mais profundo, essencial e me vincular à minha essência divina. Então, eu estou nessa consciência estacionada, prisioneira, numa consciência fechada e eu tenho que cair em si. Então, a Joana fala do filho pródigo, da parábola, ele caiu em si quando ele perdeu tudo, ele tem saudade da sua casa, de buscar de novo a casa do pai e ele cai em si e quer reencontrar o pai. Então, em nossas vidas, muitas vezes, depois, de se perder por muito tempo, chega o momento que nós caímos em nós mesmos. E isso é um momento fundamental do ponto de vista psicológico para o nosso processo de transformação. Cair em si. Então, nós vamos passar um filmezinho que mostra uma pessoa que caiu em si. que o meu pai me derrubou, me derrubou. mais do que o meu pai E eu só fiz porque eu amo você. Que me derrubou o meu pai me derrubou. O meu pai me derrubou. me derrubou. E isso não foi até que eu saíme para a prisão em um ambiente que é devolvido de amor que eu comecei para ter um tipo de entendido sobre o que realmente era e não era. E eu conheci alguém e ela me me derrubou o que o amor foi porque ela me derrubou minhas condições e o fato que eu estava em prisão com a vida para murder e não só for murder but for doing the worst kind of murder that a man could do murdering a woman and a child and it was Agnes the mother and grandmother of Patricia and Chris the woman and child that I murdered who gave me my best lesson about love because by all rights she should hate me but she didn't and over the course of time and through the journey that we took that's been pretty amazing she gave me love and and she told me what it was well a moment emocionante de uma pessoa que matou a mulher e a filha e a mãe dela a mãe avó sobe amá-lo saiu de si e a gente vê o amor como a maior forma de gerar consciência então então que a gente possa buscar nesse amor que todos nós carregamos como filho de Deus a fonte geradora de consciência em favor de nós e da vida obrigado a fonte Obrigada.